Eita meu amigo, 20 anos da Boate Milênio, não é não? Vai ser isso rapaz, essa Boate Milênio, não é não? Mauro Bruto, parabéns, eu acho que vai ser um festão Eu acho que nós estamos em tempo de cristandade, em tempo de festa Em tempo de Natal, próximo ao ano novo Temos que festejar a vida e celebrar o dia a dia E você não pode deixar de comparecer nos 20 anos da Milênio Com Mauro Brugge, tá fazendo a festa dos seus dedados, dedados com teclados Joga aí, vamos lá Mas depois, ela retorna em grande estilo Uma festa exclusiva da Boate que transformou a noite em São Luís E sacudiu a sua vida Milênio Night Club Uma noite incrível pra você curtir os sons que fizeram a história da casa Que a galera nunca esqueceu Milênio Com os DJs Mauro Brugge e Augusto Júnior Um Super Revival celebrando os seus 20 anos Vem cá, não me diz que a minha bucólica amada e sentimental Alcântara vai fazer aniversário Olha a igreja de São Matias Olha aí, 22 de dezembro 366 Olha, olha, olha a Praça do Pelourinho Que saudade, né? Olha aí, ó Vamos mostrar mais imagens Olha aí Olha as ruínas, olha aí, ó Alcântara Olha as ruas descalças de Alcântara com seus desenhos centenários, né? Linda Alcântara Para você amar Para você beijar e dizer Amo Alcântara Olha, o João Edson nos mandou aí Essas informações falando dos 366 anos de Alcântara, né? Minha amiga Marcelina Né não? Eita, meu prefeito Anderson Grande Anderson Wilker, né não? Um abraço Olha Alcântara Olha aí, não deixe os municípios afundarem Gostei do que ele falou, ó Prefeito de Alcântara Paga a primeira parcela do retroativo De implementação do plano de carreira Em revelação do magistério Tá aí esse jovem prefeito Que tem feito um trabalho bonito, viu? Pouco tempo da prefeitura E tem estourado Alcântara Para o Maranhão e para o Brasil Aí com seus projetos turísticos Parabéns, Anderson, viu? Pela sua cabeça linda e maravilhosa Acreditando Acreditando que a divulgação A mídia O que se faz para divulgar essa cidade É importante para o mundo Isso é muito importante fazer isso aí Vamos lá Deixa eu ver quem que está falando Ah, só tirou a foto da TV Não mandou mais nada Hein? Então tá bom Manda o capote Manda o capote Manda o capote Capote mais de 30 anos de história, né? No Maranhão No Brasil E é conhecido no mundo inteiro Nessa comidinha gostosa do capote aí, né? Os frutos do mar Né não? Frutos do mar Lá também tem a galinha caipira, né? Olha aí Rapaz Anchova na brasa Camarão Carangueiro Tudo sem imaginar, né? Minha amiga Elis Meu amigo Hilton Grande abraço Às pessoas que amam e adoram O capote Um ambiente maravilhoso, né? Olha Carlinho De onde é que ele é? Olha Rapaz Rapaz YouTube Siga o nosso Instagram Arroba Carlinho VIP 2017 Of GSPL Olha Carlinho Rapaz Olha aí Tá aí 888-3066-66-66-34 Né não? Olha Eu quero aproveitar esse link E mandar um abraço Para um casal amigo Do nosso coração Dona Marilene E o meu amigo Araújo Antônio Costa Araújo O homem que plantou A espuma flex no Maranhão Né não? Várias lojas Em pedreiro Várias lojas no interior Pedreiras É Bacabal É Bagem É Caxias É São Zé de Ibamá É São Mateus Né não? E a espuma flex prime Aqui no retorno do Calhau Né não? Né não? A espuma flex prime Tem aqueles móveis lindos Né não? Aquele lojão lá da Coab O lojão da cidade operária Né não? E a fábrica Que ele tem de colchões Tudo isso aí É para homenagear Esse casal maravilhoso Que estão lá com os filhos Com o Alessandro Com a família toda Com os netos Em Poços de Calda Né não? Logicamente Ninguém é de ferro Né Araújo Né não? Só faltou o Jurinha Né? Minha amiga Jurinha Filho Né não? Toda a família linda lá Se reciclando Para o Natal Pano Novo E continuar a labura da vida Amo vocês aqui no coração Viu? Tá bom? Que legal Olha a galerinha Olha a galerinha Rapaz Curtindo Olha Eu recebi um convite Eu quis Não Vamos primeiro mostrar aqui Sabe o que? Vamos transacionar Vamos Vamos transacionar Ah você quer o Direto Assembleia? Olha Eu quero mais uma vez Parabenizar o meu amigo Diretor do Complexo de Composição Carlos Alberto Nosso querido Poeta Que tem feito um trabalho Fantástico Viu? Porque a TV Assembleia Funcionando para valer O que os nossos parlamentares Fazem na casa do povo Para que o Maranhão E o Brasil Possam saber E ele faz isso Com muita competência Então De maneira Estritamente profissional Confira aí Direto da Assembleia Veja aí Mais diálogo entre o parlamento E o cidadão Está no ar Direto da Assembleia A deputada Valéria Macedo Procuradora da Mulher Na Assembleia Participou do lançamento De um projeto Que incentiva a reflexão Sobre a violência doméstica E o feminicídio O lançamento do projeto Medidas Protetivas de Urgência Informar para Conscientizar a Mulher Foi realizado no Fórum Desembargador Sarney Costa Pela 2ª Vara Especial De Violência Doméstica Contra a Mulher na capital Nós precisamos realmente Conhecer bem Aprofundar nessa questão Da violência contra a mulher Buscar esforço De todas as instituições E órgãos competentes Nesse sentido Em mais uma reunião Da Comissão de Constituição E Justiça Foram analisadas Quatro medidas provisórias Sendo duas aprovadas E duas retiradas Da pauta E mais dez projetos De lei ordinária Entraram para a discussão Sendo sete aprovados Dois retirados Da pauta E um rejeitado Ele não aceita O meu relatório É muito justo Está fazendo O papel dele Mas tenho convicção De que Estou dentro Da constitucionalidade E da legalidade No plenário O deputado Edilásio Júnior Fez críticas Ao governo do Estado E relembrou A operação Da Polícia Federal Que investiga A Secretaria de Estado Da Saúde Veja a injustiça Com a CGU Com a juíza E com o Ministério Público Federal E com a própria Polícia Federal Aquilo ali não é algo Sozinho que a Polícia Federal Sai de casa de manhã E prende quem quer Não é assim que é feito Aquilo vai para o Ministério Público Federal Vai para a mão de uma juíza Analisar O líder do governo Na Assembleia Deputado Rogério Cafeteira Rebateu todas as acusações Não existe Não existe Nenhuma crítica Nossa A esse tipo De atuação Agora é importante Que se pondere também A grande exposição Da mídia Precipitação De alguns delegados De alguns membros Da Polícia Federal De dar declarações No calor Das emoções Que logo depois Que logo após São desmitidas Cercado de fé E muita emoção Foi realizado Aqui na Assembleia Um culto ecumênico Pelo reestabelecimento Da saúde Do presidente da casa Doutor Humberto Coutinho O momento de oração Aconteceu no complexo De comunicação E reuniu deputados Diretores E demais servidores Da casa Que vieram interceder Pela saúde Do presidente da Assembleia Doutor Humberto Coutinho O deputado Segue em repouso Na sua residência Em Caxias Desde a semana passada Se recuperando De um quadro infeccioso Eu sou Denise Araújo Direto da Assembleia Bonito esse ato aí Pelo reestabelecimento Do doutor Humberto Coutinho Do médico Humberto Coutinho Presidente da Assembleia Onde todos os parlamentares 42 deputados Tem pelo doutor Humberto Independente de partido De político Um carinho todo especial Isso é muito lindo Muita saúde Doutor Humberto Paz e amor No seu coração Tá